E aí, mente realista, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar um tutorial super rapidinho no desenho que eu tô gravando passo a passo aí pra vocês, né? Bom, são as lentes com reflexo. Eu fiz aí uma cidade preta, né? Normal. Pintei com látice e no mistério passei o pincel cortado ali pra poder tampar os poros do papel e ficou aquele preto absoluto que a gente já conhece aqui do canal. Agora, uma coisa que eu achei interessante pra gravar são essas nuvenzinhas que eu tô fazendo aí no papel, né? E eu achei simplesmente demais, né? Porque quase todos os óculos eles refletem nuvens. Bom, então eu peguei um lápis 2H e eu tô fazendo os movimentos assim, circulares, mas eu não tô fazendo bolinha não, eu faço meio que os semicírculos. E esse lápis ele não tá muito apontado não justamente pra isso, que eu não quero que ele faça aquele traço bem fininho. Eu quero que ele faça um negócio meio espalhado assim, né? E aí depois eu passo o pincel com servos cortados, mas eu passo ele de ladinho pra poder espalhar mesmo o grafite e deixar a nuvem com aquele aspecto de... Aquele aspecto de nuvem, né? Cara de nuvem. E agora eu venho com a borracha mono, zero, tá? E eu faço pequenas pintinhas, onde eu quero abrir a luz e onde eu quero aumentar aquela carinha de nuvem. Nossa, isso é muito pequenininho, tá? Onde eu quero aumentar aquela carinha de nuvem, eu faço a mesma coisa que eu fiz com o lápis, meio que uns semicírculos assim, bem pequenininhos. E aí eu repito o procedimento, tá? E é isso, gente. Super simples. E fica um efeito bem bonitinho. Agora, refazendo todo o procedimento na outra lente. O preto absoluto, que a gente já conhece. O grande segredo do óculos é a lente. Essas beirinhas aí, elas são traiçoeiras pra você conseguir fazê-las redondas. E quanto mais contraste, tipo, esse tem muito contraste. Quanto mais contraste, mais realista vai ficar a sua lente. Agora, na outra lente, eu vou usar uma técnica diferente pra poder mostrar pra vocês que pode fazer a mesma coisa de várias formas. Eu sujei o espuminho no grafite 4B, aquele ali em cima do óculos. E vou fazer o mesmo movimento de semicírculo na outra lente pra poder fazer a nuvenzinha, né? Nossa querida! Nossa querida! Agora a imagem deu uma melhorada, né? Eu melhorei a luz e agora tá melhor de ver. E aí, onde eu quero a nuvem mais escura, eu passo o espuminho mais vezes. Como se fosse um lápis mesmo. Passei a primeira camada, não ficou legal. Passo a segunda camada. E agora eu tô espalhando com o pincel. Mas pincel é ótimo pra espalhar. Eu gosto mais do espuminho pra fazer esses detalhes pontuais. E espalhar mesmo com o pincel. Não tem outro pra mim. E a gente se dá muito bem. Aí, as nuvens mais escuras mesmo, eu faço com a lapiseira. Que tem o grafite 4B. Não são muitas, é só o cantinho mesmo, né? Que onde tem mais sombra, geralmente fica mais escuro, né? Então, eu fiz isso aí. Aí, tem uns pontos que tem muita luz. Tipo assim, são bem branquinhos, mas são bem pequenos. Então, eu uso essa mono, né? Que não é a zero. Pra poder fazer. E esse aí é o resultado final. Ah, esse papel aí é aquele papel que tem algodão na composição. Ele é... Um céu pra desenhar, literalmente. É isso, beijinho. Se inscreva no meu canal, curte o vídeo e comenta. Tchau! 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 Tchau!